Deixe-me dizer uma coisa, não tente agradar todo mundo, não se desgaste tentando satisfazer a vontade de todo mundo, você não conseguirá. O Senhor quando tirou o povo de Israel do Egito, ele abriu o mar vermelho, ele fez chover maná dos céus todos os dias. O Senhor não deixou aquele povo passar frio e nem o sol o castigar, e mesmo assim para eles nunca era o suficiente, eles sempre queriam mais. Se Deus que estava ali, fazendo tudo por aquele povo não era suficiente, imagine eu e você, nunca seremos suficientes para ninguém. Tudo o que você fizer nunca será o suficiente, nunca irá agradar o suficiente, nunca irá satisfazer. Não se desgaste se o Senhor, que é Deus, fez tudo e só teve ingratidão, imagine você e eu. Faça apenas aquilo que te deixa feliz e com as pessoas certas, que saibam ser gratas e que sejam felizes também. Não se preocupe, o Senhor colocará pessoas abençoadas no teu caminho. O Senhor sempre levantará alguém para estar ao teu lado e sempre vai tirar aquelas pessoas que não somam com você. Seja luz na vida das pessoas que querem a luz, porque aquelas que se afastam da luz não conseguirão ficar junto a você. Pense nisso.